E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o longo prazo nas apostas esportivas, né? Quanto tempo é que é? Quantas apostas eu tenho que fazer pra vencer o longo prazo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Vamos lá então, o que é longo prazo? Muitos apostadores falam por aí de longo prazo, longo prazo, tem que vencer o longo prazo, as apostas esportivas é a longo prazo e o pessoal é muito imediatista, mas sempre fica essa dúvida, né? Quanto tempo é o longo prazo? O longo prazo é o que? É uma semana, é 15 dias, é um mês, no final do dia é 3 meses, 6, 1 ano, 10 anos, 5, o que é longo prazo pra você? Bom, depende, né? Tudo isso depende muito. Uma temporada de um apostador, que é no caso 1 ano, 1 ano pode ser 1 ano ruim, né? Ele pode ter 3 anos bons e 1 ano ruim, isso faz parte, né? Tá dentro do longo prazo. Um apostador também, dentro de uma temporada, ele pode passar por 3 bad runs, por exemplo, né? No ano tem 12 meses, então de 12 meses ele fecha 9 no green e 3 no red. Faz parte, né? Dentro de um mês, dentro de um semestre também, um semestre são 6 meses, então dentro de 6 meses ele pode pegar 2 meses ruins, uma bad run, faz parte. Dentro de um mês, ele pode pegar uma semana ruim, pode ser uma bad run de uma semana. Dentro de uma semana, ele pode ter um dia ruim, ele pode pegar uma bad run dentro de uma semana. Tudo isso faz parte, né? E essa questão do longo prazo, ele é muito relativo, muito por conta disso que eu acabei de comentar pra vocês, né? Que isso é bem relativo. E aí, quando a gente fala em longo prazo, a gente tá falando em um volume alto de apostas. E aí, vai ter apostador que é mais agressivo, que faz muitas bads no mês, numa semana, num dia. E tem apostador que é mais conservador, que faz poucas apostas no mês, numa semana, num dia. Então, por isso que tudo isso é relativo. Porque vai depender de cada caso. Mas se eu pudesse falar o que é longo prazo, respondendo essa pergunta aí, que fica na mente, na dúvida de muita gente. Cara, longo prazo é o que? É você conseguir, né? Dentro da sua amostragem de apostas que você tem, você conseguir superar todas essas bad runs que eu acabei de falar. Você vai pegar bad run em um dia, de uma semana, de um mês. Você pode pegar uma temporada, fazer uma temporada ruim. Mas, né, se você consegue recuperar aquilo que você tava, não é recuperando, dobrando o valor apostado, não é. É fazendo apostas, com a mesma gestão que você tava fazendo. Se você consegue recuperar e ter um resultado melhor, isso significa o longo prazo. É isso que é o longo prazo que a gente tanto prega, que a gente tanto espera, né? É que você consiga, em um ciclo, ter um resultado positivo. Se em determinado ciclo você tem um resultado positivo, e você, nesse ciclo, em algum momento, passou por alguma bad run, e mesmo assim você superou ela, Então, sim, isso é o longo prazo. Isso é o longo prazo agindo, né? Porque tem apostador que tem muito mais facilidade pra encontrar valor. Por exemplo, apostador de várzea. Cara, tem muito valor na várzea. Beleza, ali a aposta da B365 pega na abertura. Então, você tem que volumar, você tem que fazer apostas, fazer apostas, 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 porque seu dinheiro precisa girar em odds de valor. E lá tem muito valor, então você tem muitas apostas. No mercado asiático já é menos apostas. Então, você tem menos valor, você vai ser um pouco mais conservador, porque são poucos jogos que você encontra valor. Então, o longo prazo pra agir no mercado asiático é um pouco diferente da várzea, entendeu? Então, na várzea, você pode sim ser um pouco mais imediatista, porque você acaba tendo mais valor. Na Ásia, é muito mais um longo prazo, é muito maior pra você agir. Isso tudo vai depender também das odds que você trabalha. Porque eu conheço tipistas que trabalham com corrida de cavalos e pegam odds altas. É odds 5, é odds 10, é odds 20. O cara tá acostumado a pegar essas odds. Então, pra você pegar uma variância de 20 apostas seguidas com essas odds de 20 e 10, é muito mais fácil. 20 apostas seguidas do que quem trabalha com odds de 1,82. Quem que trabalha com odds de 1,82 vai pegar uma variância de 5 apostas seguidas, de 8, de 10, agora 20 é difícil com essas odds. Agora, se você trabalha com odds de 1,50, por exemplo, odds baixas, a probabilidade de você pegar uma sequência ruim é menor do que quem trabalha com odds altas. Então, por isso que o longo prazo é tão relativo. Por isso que é difícil de entender, né? Quantos meses são o longo prazo? Quantos anos são? Quantos dias? Quantas horas? Tudo vai depender de tudo isso que eu falei pra vocês, mas tudo tá relacionado às bad runs, pelos períodos ruins e a amostragem. Lembrando que, quanto mais amostragem, é melhor. Você pega um blog a bet com 2 mil apostas registradas, por exemplo, caraca, uma amostragem muito boa. Você pega quantas bad runs o cara passou. Passou por 6 bad runs, passou por 10, passou por 12 em 2 mil apostas. Faz parte. E ali, o longo prazo tá agindo, né? É isso, cara, né? Tem que ter paciência. O pessoal é muito imediatista. O pessoal que entra nas apostas já entra muito endividado, precisando de dinheiro, quer fazer dinheiro na hora, acha que vai depositar 100, vai sacar 200 no outro dia. Mas não é bem por aí, né? Espero que vocês tenham entendido o conceito aqui que eu passei de longo prazo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Pra que eu possa responder. E deixe sugestões de títulos de vídeos também pra eu gravar aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.